Yara Amaral foi uma grande atriz das artes brasileiras, brilhando nos palcos, cinema e televisão. Sua bem-sucedida carreira foi abrutamente interrompida no Réveillon de 1988, quando a atriz tinha apenas 52 anos de idade. Ela estava no barco que naufragou na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, e foi uma das vítimas. No entanto, Yara não morreu afogada, assim como todas as vítimas. Ela também previu a própria morte. Quando eu olho o mar, nunca vejo as ondas vindo em direção à praia. Eu vejo, ao contrário, as ondas indo em direção ao mar. E sempre tive a impressão de que um dia ela iria me pegar e me levar embora. Yara Amaral em entrevista à revista, isso é, antes de sua morte. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra dessa atriz? E você lembra da tragédia envolvendo o Batomuxi? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Yara Silva, do Amaral, nasceu em São Paulo em 16 de setembro de 1936. Em 1964, formou-se na Escola de Arte Dramática da USP. E em 66, ingressou no lendário Teatro de Arena, onde participou de diversos espetáculos teatrais importantes, como Arena contra Tiradentes e tantos outros. Ao longo dos anos, tornou-se uma das mais respeitadas atrizes do teatro brasileiro, tendo ganho o troféu Mulieri em três ocasiões. Em 1968, a atriz fez sua primeira novela, O Décimo Mandamento, na TV Tupi. Em seguida, atuou em A Pequena Orfa, na S.O.C. Na mesma emissora, ainda faria O Direito dos Filhos e, ainda em 68, também fez parte do elenco de A Última Testemunha, na TV Record. De volta a Tupi fez É Nós, Aonde Vamos, de 1970, e depois foi para a Rede Globo, onde atuou em Os Irmãos Coragem. Na Globo, atuou ainda em Espelho Mágico, de 77, antes de interpretar a insegura e neurótica Áurea, em Dancing Days, de 78, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Ainda na Globo, fez O Amor é Nosso, de 81, Sol de Verão, Guerra do Sexo, Um Sonho a Mais, Anos Dourados, Cambalacho, Mandala, também passou pela TV Manchete, onde fez Viver a Vida, em 84, e Helena, de 87. O Cinema atuou nos filmes Tati, de 73, O Rei da Noite, de 78, Parada, em 88, O Limite Alerta, de 77, A Dama da Latação, de 78, Nos Embalos de Ipanema, de 78, Mulher Objeto, de 80, Prova de Fogo, de 81, Troclipe, de 85, e Leire Diniz, de 87. Iara Amaral havia acabado de interpretar a Joana Flores na novela Fera Radical, de 88, quando morreu tragicamente no naufrágio do barco Batomushi, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1988. Iara e a mãe estavam comemorando a virada do ano, quando a embarcação superlotada naufragou. Dezenas de pessoas morreram afogadas e os responsáveis pela tragédia nunca foram punidos. Iara Amaral deixou órfãos dois filhos adolescentes, Bernardo e João Mário, e uma legião de admiradores de seu imensurável talento. O ano era 1988, e a morte dessa atriz marcou a virada do ano. No auge de sua carreira no teatro e na TV, Iara, então, com 52 anos, foi uma das vítimas do naufrágio do Batomushi 4, na Baía de Guanabara. A artista morreu com mais 55 pessoas, incluindo Elisa Gomes, sua mãe, que tinha 73 anos. Uma perda dupla para sua irmã Neuza Rodrigues Amaral, que até hoje se emociona ao falar sobre a situação que soube pela TV. O passeio de barco para assistir a queima de fogos na praia de Copacabana, com ceia e música ao vivo, foi vendido como exclusivo a preço de 150 mil cruzeiros, cerca de 2.700 reais nos dias de hoje. Por pessoa, o total de passageiros embarcados naquela noite ainda é um mistério, já que nunca se soube uma lista de presença. Especula-se que havia 142 passageiros em uma embarcação com capacidade para 62. Além da mãe, Iara estava acompanhada de um casal de amigos. Os dois filhos da atriz, João Mário e Bernardo, com 13 e 15 anos na época, também iriam, mas desistiram e foram a uma festa na casa de amigos. Iara temia o mar e adiou o turnáutico por três anos, até que deixou o medo de lado e cedeu aos pedidos de sua amiga Dirce, que se agarrou a uma mesa e sobreviveu à tragédia. Foi Dirce quem convidou Iara para a viagem. A Iara tinha muito medo de água, não entrava nem na piscina da casa dela. Mamãe também a mesma coisa, mas ela sentia uma gratidão muito grande pela Dirce, e mesmo incomodada com a ideia, acabou aceitando, contou sua irmã. Com uma premonição, a atriz havia comentado ao mês antes, em um almoço de família, que as ondas do mar sempre apareciam vindo pegá-la. Desde pequena, eu sempre tive a impressão de que um dia uma onda me levaria, disse aos filhos adolescentes, quando eles fizeram uma brincadeira sobre o fato de ela não saber nadar. Mas, na conversa, em entrevista ao Splash no UOL, Larice Ferreira Amaral, de 52 anos, sobrinha de Iara, revelou que a causa da morte da tia não foi afogamento. Segundo ela, quando Iara foi ao banheiro e viu a água subindo no vaso sanitário, ela sofreu um ataque cardíaco e morreu instantaneamente. Na verdade, ela não morreu afogada, ela teve um infarto só de ver a água entrando no barco. A prova disso, segundo Larice, é que ela não estava inchada pela ingestão de água, diferentemente da mãe, que morreu afogada. Meu pai teve que reconhecer o corpo de minha avó, que estava muito inchado, diz Larice. Na época, a classe artística se reuniu em peso na elaboração de um manifesto que exigia rigor na investigação do naufrágio e punição severa aos responsáveis pela organização do evento. A atriz, Dina Sfat, foi uma das líderes desse manifesto que enfatizava o descaso no Brasil com a vida humana. No Teatro dos Quatro, no Rio, onde o corpo de Iara foi velado, o sentimento de tristeza se misturava com o de inguinação. Entre os colegas que foram se despedir da atriz, estavam Marília Pera, Tony Ramos, Marieta Severo, Sérgio Brito, Paulo Betti e tantos outros. Inconsolável, Sérgio Mamberti contava que havia combinado de jantar com Iara no primeiro dia de 1989. As cinzas de Iara foram jogadas pelos filhos na Baía de Guanabara como espécie de reconciliação com o mar que a levou. A caso ou destino, em 1974, Iara foi contemplada pela primeira vez com o prêmio Moliere por seu papel no espetáculo Réveillon. Iara Amaral perdeu a vida por causa da ganância do ser humano pelo dinheiro, pois se naquele barco tivesse menos pessoas, com certeza essa tragédia não teria acontecido. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra dessa brilhante atriz Iara Amaral? E você lembra dessa tragédia de 1988? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. O Pato Russo foi uma mistura de ganância, de falta de cuidados com a vida humana. Ele foi um caso típico da irresponsabilidade de empresários e também do poder público. O Pato Russo foi um caso típico da minha vida humana.